Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar um Maquia e Fala que agora chegou a minha penteadeira consigo sentar aqui e conversar com vocês então eu vou gravar um Maquia e Fala respondendo as perguntas que vocês deixaram um tempo atrás lá no meu Instagram sobre a casa nova, sobre a mudança eu acho que muitas respostas eu já dei em vlogs então eu acho que talvez não seja tão difícil assim de vocês perceberem algumas perguntas vocês me fizeram essa pergunta bem na época da minha mudança então realmente eu ainda não tinha mostrado muita coisa hoje já gravei vários vlogs e já mostrei muito aqui no canal mas mesmo assim, se você chegou agora se você caiu de paraquedas aqui no canal vou continuar falando pra vocês e mostrando tudo que vocês querem saber e respondendo tudo então vamos lá, chega de falatório vou prender meu cabelo aqui e a gente fica pronta pra se maquiar então vamos lá, eu espero que a iluminação esteja boa se eu ficar olhando aqui pra baixo que o meu espelhinho está aqui eu tenho algumas perguntas separadas aqui o passarinho da vizinha canta o dia todo então assim, por mais que eu tente preparar o ambiente pra que eu consiga gravar vídeo eu não consigo controlar o periquito então releve e a gente aproveita e canta junto com eles vou começar fazendo a pele vou respondendo aqui tenho várias perguntas sobre a nossa casa nova primeiro de tudo vou editar o cabelo o cabelo não a pele com esse produtinho aqui da Nivea gente, comprei ontem pra testar disse que ele prepara a pele pra maquiagem vamos ver se realmente é bom minha pele já tá limpa bem bem suave assim deixa a pele bem gostosinha sabe só de você sentir assim a textura da pele é que a minha pele também não é oleosa não tem acne então ela é sempre bem lisinha às vezes sai uns perdidinho assim, né mas vamos lá então deixa eu fechar aqui vocês já sabem que esse tipo de vídeo é longo então pega pipoca ou refrigerante senta aí comigo e vamos bater papo vou passar aqui o corretivo da Bruna Tavares e aí vou emendar pra base da Bruna Tavares também que eu quero testar ver se é bom e vou contar a história pra vocês pra vocês entenderem mais ou menos como que foi que a gente se mudou pra cá como vocês sabem e eu já gravava nos vlogs a gente morava num apartamento muito bom aqui em Vila Velha e a gente amava aquele apartamento e eu tava na internet de bobeira e no começo do ano a gente queria mudar pra uma casa sair do apartamento e mudar pra uma casa mas a gente não achou nenhuma casa então a gente falou ah, vamos ficar mais um tempo no apartamento e aí depois a gente muda pra uma casa com mais tempo procura uma casa que seja num valor bom e aí a gente se muda aí beleza tipo, o Bruno tinha viajado e eu vi um anúncio na internet dessa casa aqui aí eu falei nossa, tipo, que casa legal e tal adorei as fotos do anúncio e tal e liguei pra mulher falei, ah, pra imobiliária eu falei, ah, eu queria ver a casa que vocês estão oferecendo no site na rua tal na casa tal aí eu falei tá disponível? ela falou tá porque, tipo assim todas as vezes que eu ligava pra ver casas no começo do ano tipo, nada tava disponível tudo já tinha sido ocupada então ela falou sim, a casa tá disponível aí eu falei meu Deus então eu só vou esperar meu noivo chegar de viagem e a gente vai visitar e não era mais a intenção a gente se mudar a gente já tinha combinado de ficar mais tempo no apartamento de não se mudar logo de esperar pelo menos mais uns dois anos pra depois ver uma casa o Bruno chegou de viagem e eu falei assim amor, tem uma surpresa acabei de achar uma casa vamos lá ver não sei o que o Bruno falou assim amor, se eu gostar dessa casa você vai ver porque a gente já combinou de ficar no apartamento enfim viemos pra cá conhecemos a casa gente a gente se apaixonou pela casa eu sempre quis morar em casa o Bruno também sempre quis morar em casa a gente veio ver essa daqui gostamos demais demais, demais enfim fechamos a casa e decidimos mudar então meio que foi assim que a gente decidiu foi meio sem prever assim meio que a casa caiu nas nossas mãos assim eu simplesmente tava na internet e vi um anúncio e acabou que deu certo mas nem era a nossa ideia ter mudado não a nossa ideia era ter ficado no apartamento pelo menos mais uns dois anos pra depois procurar uma casa e agora sim que vocês já entenderam como que a gente veio parar aqui vou começar as perguntas a Tatiele Roberta perguntou se a gente está gostando da casa e sim gente a gente está amando essa casa amando tipo assim o único problema é que ela não é perto tão perto da praia porque aqui em Vila Velha é praia ela não é tão perto da praia quanto era o apartamento do apartamento você ia a pé pra praia era dois quarteirões da praia a gente ia passear com canela na praia a gente ia final de tarde era muito gostoso então assim vou usar o pó de banana da Zanf agora pra tirar pra selar esse pó e tirar essa cara de fantasma a gente sempre ia passear a final do dia na praia enfim era maravilhoso e aqui é um pouco longe então assim não dá pra ir a pé pra praia mas também tem tudo aqui perto tudo tudo que você quiser tem aqui se tu quer mercado tem quer farmácia tem quer banco tem quer shopping tem tudo tem menos a dita da praia que também não fica longe se tu pegar o carro em 5 minutos de carro você está na praia então assim essa é a diferença que fez a gente pensar na hora de mudar tá mas a gente quer sair de onde a gente tá só que valia muito a pena gente essa casa é de dois andares ela é de 200 metros quadrados nosso apartamento era de 110 então é praticamente o dobro do tamanho do apartamento então valia muito a pena vir pra cá e a gente tá amando demais essa casa tipo assim a gente nem lembra mais do apartamento meu amor você tá com saudade do apartamento meu amor nem lembro mais o que mais a Iaz Rebeca perguntou qual é o meu cômodo favorito e o que vocês acham gente o que vocês acham que qual que é o meu cômodo favorito nessa casa chuta aí óbvio que é o meu closet gente eu sempre quis ter um espacinho meu com com uma sapateira que eu pudesse colocar todos os meus calçados e eu sempre tive muito calçado que eu amo eu sempre quis um closet aberto pra colocar tipo as minhas roupas penduradas em cabide porque dobrada às vezes eu esquecia que eu tinha roupa ficava amassada era um transtorno não gosto de roupa dobrada então eu sempre quis ter um espaço pra colocar minha penteadeira fazer minhas maquiagens e tudo então assim realmente eu tô amando aqui o meu cômodo favorito com certeza é o closet é o lugar em que eu mais me dedico em arrumar em ajeitar em fazer porque realmente tipo é um sonho pra mim assim tudo que eu sempre quis é esse closet mesmo e graças a Deus eu tive a oportunidade eu e o Bruno né tivemos a oportunidade de criar ele aqui pra mim a Isa Moraes perguntou se eu sei fazer muita coisa na cozinha gente vou contornar esse rosto com essa paletinha da Ruby Rose de contornos e iluminador aqui vamos ver como é que vai ficar se eu sei fazer muita coisa na cozinha gente não é que eu sei fazer muita coisa na cozinha mas eu me viro em casa eu não fazia nada tipo na casa que eu morava eu não fazia nada era sempre minha mãe que cozinhou a vida toda e aqui eu comecei a fazer tipo porque eu vim passar as férias com o Bruno e eu fiquei dois meses de férias aqui com ele e eu comecei a cozinhar enquanto eu tava de férias aqui com ele tipo eu sei fazer o básico assim eu me viro sabe nada de profissional gourmet nada mas eu me viro assim eu faço almoço todos os dias em casa porque eu enjoo muito de comida de restaurante então a gente até almoçava num restaurante às vezes mas eu enjoo da comida então prefiro fazer em casa vou usar esse rose gold aqui de iluminador ficou meio marcado pra vocês esse contorno ou não então eu sei fazer mais ou menos eu me viro assim viro bem é o Bruno come bem então eu me esforço pra fazer coisas diferentes eu me esforço às vezes eu tento fazer uma sobremesa entendeu assim eu sou dedicada na cozinha eu tento fazer umas coisas diferentes assim às vezes eu nem sei fazer mas eu tento a Bruna Vargas perguntou se vai ter piscina e não gente é uma das coisas que eu fiquei triste deixa eu pegar aqui ó o meu brume da Catherine Hills pra selar essa maquiagem em pó aqui que eu achei que o iluminador não pegou tanto então eu vou selar e vou passar de novo o iluminador a única coisa que a gente ficou triste aqui no apartamento era um condomínio né então tinha piscina nossa acho que eu molhei muito tá até escorrendo é bom pra testar a base já nossa eu selei demais não precisava tanto no apartamento tinha piscina era um condomínio né então isso era muito bom e aqui não tem piscina gente isso que é o triste eu falei vou colocar uma piscina de mil litros na garagem mas não tem piscina é uma das coisas que tipo eu queria muito que tivesse mas não tem infelizmente tô aqui secando que nossa eu molhei demais minha pele gente e o bom é que já dá pra testar a base porque não escorreu ó não escorreu tá tudo molhado e a base continua intacta Bruna Tavares é Tavares o nome da base? nem sei mais pausa para feminices mas a pausa para feminices é da Bruna Tavares né deve ser vamos lá a Melissa perguntou como a gente vai decorar a nossa casa nova a gente já está decorando do nosso jeitinho já estamos dividindo tudo com vocês lá no diário da decoração não sei se vocês estão acompanhando tem tudo aqui no canal tudo que a gente está fazendo a gente está dividindo com vocês e aí a gente está decorando tudo do nosso gosto mesmo a gente procura inspiração a gente vê o que dá pra fazer o espaço que a gente tem e a gente está decorando do nosso jeitinho vamos lá o que é mais a Janaína Almeida perguntou se é uma casa ou se é um apartamento e é uma casa não é um apartamento de dois andares é uma casa é um duplex e pra cima ainda tem o sótão então tipo como se fosse três andares não dá pra morar lá em cima mas é um andar que a gente consegue levar tipo que nem árvore de natal malas essas coisas que a gente usa com pouca frequência a gente deixa tudo lá no terceiro andar então mas pra morar mesmo são dois né então é uma casa não é um apartamento não a Manu Magalhães perguntou se quais são as ideias reformar decorar e ela falou que se precisasse de ajuda ela tinha ideias e a nossa ideia não foi reformar aliás mais ou menos reformar porque antes da gente entrar na casa a gente teve que fazer algumas mudanças a gente colocou muitas luzes de LED no teto deixa eu mostrar pra vocês antes antes da gente se mudar pra cá o Bruno colocou todas essas luzes de LED no teto pra ficar bem iluminado na casa toda tem mais de 50 spots de LED na casa a gente trocou várias coisas assim sabe tipo ralo a gente trocou a gente trocou prendedor de toalha saboneteira negócio de colocar shampoo todas essas coisinhas assim a gente trocou então a gente fez uma mini reforma assim a gente pintou a casa toda da cor que a gente queria o que a gente recebeu ela era ela era um amarelo assim no vlog da casa vazia do tour pela casa nova vocês podem ver que ela tem um tom amarelado na parede a gente não gostava daquele tom amarelado então a gente pintou então assim a gente meio que reformou e agora a gente tá decorando entendeu precisou dar uma reformazinha assim porque nem tudo era do nosso gosto a Nessinha perguntou se a gente já se adaptou na casa nova e sim só que eu tava pensando nisso ontem à noite claro a gente já se adaptou aqui na casa nova só que é muito engraçado porque parece tipo que aqui ainda não é completamente a minha casa sabe então assim lá no apartamento que a gente tava morando no começo o Bruno já morava lá e aí eu fui morar com ele naquele apartamento então era meio louco porque às vezes eu me sentia meio visita assim sabe porque ele que decorou do jeitinho dele ele que fez as coisas do jeitinho dele porque era a casa dele e aí eu cheguei lá e eu dei a minha carinha na casa também eu dei o meu toque mas mesmo assim eram as coisas dele e aqui na casa não aqui na casa a gente decidiu fazer tudo juntos justamente porque era algo nosso mas mesmo assim às vezes eu ainda sinto que a minha casa é lá em Videira que a minha casa é com a minha mãe entende mas eu amo aqui então assim aqui eu me sinto muito mais na minha casa do que eu me sentia no apartamento mas eu acho que é muito engraçado assim parece que não é verdade que eu tô morando aqui que a gente tá morando juntos sabe é muito louco isso eu acho que não sei se depois que eu casar eu vou entender que eu realmente tô casada entendeu mas pra nós a gente mora juntos então isso pra gente é um casamento às vezes as pessoas pra mim você conviver com a pessoa você morar junto com ela às vezes é muito mais importante do que um papel passado claro que tem a benção religiosa isso pra nós é imprescindível mas é muito louco assim ontem eu tava pensando cara isso aqui é meu essa casa realmente é minha sabe é meio doido pensar assim ai quero passar o iluminador fiquei falando aqui esquecido bendito do iluminador vamos ver se agora pega que a pele tá mais úmida agora pegou mais um pouquinho mas mesmo assim ó não gostei tanto desse iluminador eu achei que não não foi sabe deixa eu pegar uma outra paleta que eu tenho aqui da Luizense que é uma paleta só de iluminador olha só puro iluminador vamos ver se esse negócio funfa nossa acho que empolguei agora fiquei branca nossa gente arrasou ó Luizense Lacro hein gente eu amo Ruby Rose mas esse iluminador deles aqui não vingou na minha pele não nossa agora deixa eu te dar uma espalhada aqui ficou marrom e branco tá vendo agora eu pego o pincel de pó pra dar uma uniformizada nisso aqui ó e tirar essa essa marca toda aqui que não era pra eu ter ficado branca desse jeito não também a Lavínia perguntou se quando a gente mudasse a gente ia aumentar os cômodos não entendi a pergunta de aumentar cômodos mas sim essa casa é bem maior do que a outra nosso apartamento tinha dois quartos essa casa tem três quartos uma suíte o meu closet e o quarto de visitas então essa casa é bem maior a gente aumentou os cômodos não sei se essa é a sua pergunta linda e o que mais vamos lá vou passar o rímel esse rímel aqui é da Beaujol Paris e eu vi que ele alonga muito o cílio vamos ver se é verdade a Morgana linda da minha vida perguntou se vai ter vlog de dona de casa gente se tem uma coisa que vocês amam é vlog de dona de casa vocês adoram me ver esquentando a barriga no fogão esfriando na lavanderia né gente do céu mas sim tem muito vlog eu percebi que nossa olha que alongada boa que deu um cílio já eu percebi que vocês gostam muito de vlog de dia a dia assim então com certeza vai continuar tendo gente já tô gravando vários e vai continuar tendo Giovana Leite perguntou se a gente vai fazer um monte de festas aqui na nossa casa nova e gente seguinte a gente quer fazer sim algumas recepções e tal só que aqui no Espírito Santo eu e o Bruno não temos muitos amigos essa é a realidade então assim a gente vai mandar fazer a churrasqueira como vocês já viram no vlog então até final do ano a gente tem um casal um ou dois ainda não sei mas vai vir uns amigos nossos passar final do ano aqui com a gente inclusive não vou contar quem mas acho que vocês sabem quem é e a gente que vai ter a churrasqueira e tudo só que a gente não tem muitos amigos assim pra fazer festa o tempo todo entendeu eu e o Bruno amamos festa amamos casa grande mas a gente não tem muitos amigos aqui não então a gente assim vai fazer conforme a gente tiver contatos a Letícia perguntou quantos quartos tem a casa nova a casa nova tem três quartos a Ita Souza perguntou como foi o processo de escolha da casa então já falei pra vocês que eu achei na internet o anúncio pirei na casa trouxe o Bruno ele pirou também gente pirei nesse cílio olha que giganto bem gigantão tô respondendo mais rápido que o vídeo já tá muito longo como foi colocar os pés nessa casa e ter certeza que era ela eu gostei da casa gente desde o início que eu vi as fotos na internet desde o começo eu já gostei muito da casa terminei o rímel gente deixar secar que daqui a pouco tem que limpar o borradinho e a gente colocou os pés na casa e a gente viu que era isso que a gente queria uma casa com quintal uma casa grande esqueci de falar pra vocês que um dos motivos também por a gente querer mudar de casa foi por conta do quintal a gente queria duas coisas um quintal maior pro Canella brincar correr se divertir e tal e a gente queria uma companhia pro Canella porque ele também era muito sozinho por isso que a gente pegou a Pérola porque ele já era um cachorro muito amado só que ele era muito sozinho ele dormia o dia inteiro e ele tava tipo apresentando sintomas de depressão assim ele lambia muito as patas ele começou a ficar meio antissocial começou a não aceitar cachorros na rua a gente ia passear ele começava a latir pra todos os cachorros querer avançar então a gente entendeu que realmente ele tava tendo dificuldade de ficar sozinho e dormindo o dia todo porque eu trabalho de casa e eu fico com o Canella mas tipo assim eu não posso dar atenção pra ele direto porque eu tenho que trabalhar então ele acabava ficando lá no apartamento dormindo porque não tinha onde ele brincar não tinha nada foi quando a gente decidiu pegar uma companhia pra ele que foi quando a gente escolheu a pérola e aí a gente queria uma casa né então depois que a gente já fechou a casa já deu certo de pegar a casa aí a gente foi atrás de pegar a pérola que a gente queria que ele tivesse uma companhia então isso também foi mais um motivo que fez a gente se mudar pra cá vou terminar aqui a maquiagem rapidão e já venho porque senão eu demoro muito pra responder as perguntas então pera aí que eu já volto gente agora sim estou pronta usei esses dois batons eu acho que fica lindo esse daqui é o não sei nem o nome é o roxo roxo 800 da Natura Aquarela e esse daqui é o rosé gold da Bruna Tavares eu usei um em cima do outro eu achei que ficou lindo vamos lá gente continuando agora eu vou responder rapidão porque ainda tem mais perguntas eu só enrolei como vai ser a decoração da casa Camille vocês já estão vendo como está sendo a decoração da nossa casa é tudo do nosso jeitinho tudo do jeito que a gente ama e a gente está fazendo tudo conforme o nosso gosto a gente não assim a gente não tem uma arquiteta que está fazendo pra gente nem nada entendeu a Camila que é uma amiga minha que inclusive é quem me ajuda editando os vídeos um beijo cá ela é engenheira civil e ela fez o projeto do meu closet então ela desenhou todo o meu closet ela desenhou ela desenhou essa parte aberta ela desenhou minha penteadeira minha sapateira tudo como eu queria então vou deixar o insta dela aqui embaixo se vocês quiserem conhecer o trabalho dela ela trabalha como engenheira civil então ela faz projetos e ela também me ajudou a fazer a parte do closet a parte da casa toda do resto foi o Pinterest que ajudou mesmo a Marina Serighelli perguntou se a gente tem arquiteta acabei de responder e a Jamile perguntou por que você se mudou pra casa então esse foi o principal motivo porque a gente precisava de um lugar maior pro Canela a gente queria uma companhia pra ele e a gente queria morar numa casa maior e mais espaçosa a Ana Brizon falou Tami acho meu AP muito escuro fala mais sobre a iluminação da casa por favor com detalhes técnicos gente eu confesso que eu não entendo sobre detalhes técnicos a gente tem uma empresa de engenharia como vocês sabem mas quem cuida de toda essa parte assim de detalhes mais técnicos é o Bruno então ele que fez a instalação aqui dos LEDs ele que fez tudo mas se você acha que seu AP é muito escuro eu também aconselho você a instalar luzes de LED como eu mostrei no começo do vídeo que ajuda demais 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 e a gente colocou em pontos estratégicos em cima da minha penteadeira eu tenho três pontos de LED e a gente vai colocar eu acho que mais um ainda pra ficar quatro pontos de LED porque a luz cai pra baixo então assim não dá sombra não dá nada eu tô de frente pra janela vocês podem ver que eu tô iluminada dos dois lados não tem sombra no nariz isso é maravilhoso e eu quis uma iluminação assim pra gravar vídeo a gente colocou também luzes de LED na sapateira e aqui no closet ó dá pra ver que é em L aqui ó tá vendo ó é em L ali porque aí pegava todo o closet mesmo então assim se você se tu acha que teu apartamento é muito escuro busca investir nisso e coloca em pontos estratégicos na verdade quem bolou tudo isso foi o Bruno sozinho mesmo aí ele chamou um eletricista pra fazer a parte de instalar as coisas mas quem escolher ou quem fez escolher onde ia ficar os furos tudo foi tudo Bruno a Juliana perguntou se você já se vê convidando as amigas pra prozear e sim gente eu super convidaria minhas amigas pra virem pra cá só que em Vila Velha todas as minhas amigas são de fora e aqui eu só tenho uma amiga que é a Jamila então ela já está super convidada pra vir aqui em casa mas no final do ano a gente vai convidar o pessoal pra vir pra cá passar Natal Ano Novo com a gente então sim tipo eu e o Bruno amamos a casa cheia de gente cheia de amigos então todos os nossos amigos estão convidados a vir nos visitar a Juliana também perguntou se você terá um cantinho para vídeos se eu tinha planos pra isso e sim com certeza eu tenho um cantinho pra vídeos um deles é essa penteadeira por isso que eu quis ela de frente pra janela quer ver minha vista não é nada bonita mas olha quer ver eu vou mostrar pera tão vendo aqui ó é de frente pra janela então ó essa é a vista do meu closet é uma fábrica que tem ali nesse paredão é uma fábrica que tem então eu quis que a iluminação ficasse de frente pra janela pra luz natural justamente porque eu queria gravar vídeos então eu já pensei esse daqui vai ser um cantinho que a gente vai bater muito papo também vou gravar de frente pra sapateira vou gravar aqui na cômoda na parede da cômoda eu quero fazer outras coisas quero colocar quadros então assim também ainda não tá pronto mas eu pensei que todo esse ambiente do closet fosse pra que eu gravasse meus vídeos gente essas são as perguntas tava procurando aqui se tinha mais e acabou essas são as perguntas espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida é só deixar pra mim aqui nos comentários eu adoro esses bate-papos que a gente senta conversa ataca a ideia então é isso um super beijo Deus abençoe vocês não deixe de acompanhar os vídeos aqui no canal e até o próximo vídeo tchau tchau